Oi, bom dia, mas sábado, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu creio que você vai ver isso aí também. É a paz do Jesus Cristo, Deus abençoe Deus, de graça. Uma oportunidade, né, para viver a verdadeira vida cristã. E a mente de Jesus. Aqui, um sonho rapidinho que vai voltar. Pois que bom que as tribulações podem entrar no meio de Deus. Você que está passando tribulação, tribulamento, como diz o Capel. Você está passando tribulamento aí na vida aí, né. Ao invés de estar pensando em desistir da vida cristã, da vida cristã, da vida cristã, dos projetos. Eu falava a você que Deus é quem faz acontecer todas as coisas, né. Buscar em Deus, buscar em Ele, para que os seus projetos sejam realizados, né. A gente fica pensando assim, ó, meu projeto está demorando muito, né. Eu falei, eu tenho meus projetos, né. Você também tem os seus. Está demorando bastante, mas... É, por... Tem que estar firme, né. Olha aqui, ó. Fizemos muitas tribulações e podem entrar no reino de Deus. Ainda mais no reino de Deus. Na vida secular assim, na nossa vida assim. Ainda mais no reino de Deus, né. No reino de Deus é lutar, é persistir, né. Ser fiel até a morte da Tia Cora da Vida, né. Assim, mano, tá pegando esse pregação maluco aí, né. É fácil entrar no reino de Deus, né. Vai, vai, né. Vai, é fácil. A gente pode fazer tudo, né. Vai do jeito que você quer. Agora eles estão... Estão querendo que, né. Deus é... Seja o seu céu, né. Não. Servos somos nós. A gente tem que fazer o que Deus nos manda. Não é a gente fazer o que a gente quer. Entendeu? Então, é assim. Se você quiser mais, você vai lá na Bíblia. Busca lá. É... Atos 14, 22, né. Você vai ver isso aqui. E... Que eu agradeço a vocês. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Tá? Vai de manhã aqui. De manhã. Mas... Fica na paz de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, né. Uma palavrinha curta. Só para dar uma aula para vocês mesmo. Tchau. Fui. Para vocês também, bom dia. Acabou que te dou uma paula no meu dia. Um gostinho. Fui. Fui. Aída. Tchau, tchau. Esse Que meu dia é de família. Tchau, tchau. Tem, tchau. O que é isso?